E olha, atenção, importante, uma unidade de acolhimento infantil juvenil, a doutora Nise da Silveira, que fica ali no bairro do Jacintinho, foi inaugurada na manhã de hoje. Maria Maciel esteve lá e vai mostrar pra gente todas essas ações. Acompanhe. Maria. A unidade de acolhimento infantil Nise da Silveira, localizada no bairro do Jacintinho, vai atender crianças e adolescentes que fazem uso de álcool e também outras drogas. O espaço tem capacidade para atender até 10 crianças que serão encaminhadas pelos CAPs. Nós temos os nossos CAPs que fazem atendimento para as questões referentes a problemas mentais, problemas com álcool e droga e agora nós ganhamos, Maceió ganha essa unidade de acolhimento infantil juvenil que vai cuidar de até 10 jovens, crianças e jovens por vez e vai certamente auxiliar na cura dessas crianças e jovens que têm algum tipo de problema, sobretudo com drogas. E a diferença para o CAPs? Aqui elas vão ter um internamento, um semi-internamento? Exato. Essas crianças, a porta de entrada para esse serviço são os CAPs, são pessoas que já são ou serão atendidas inicialmente pelos CAPs e obviamente os médicos vão indicar que essa criança venha para cá para ter o acolhimento, para ficar aqui. Nós temos aqui vestiário, quarto, as crianças vão ficar durante algum período fazendo tratamento e a gente espera que ela, a partir desse tratamento, possa efetivamente sair livre de álcool e drogas. A unidade conta com ambiente de lazer, sala de TV, área externa, são quatro quartos para acomodação, também quarto do plantonista, uma área de alimentação, recepção, vestiário e também refeitório. Na unidade, as crianças e adolescentes vão receber todo o atendimento e podem ficar aqui por até seis meses. O prefeito Rui Palmeira falou ainda da importância deste equipamento estar localizado no bairro do Jacentinho. Nós temos dado uma atenção toda especial durante todos esses cinco anos a essa questão da saúde mental. Nós temos outras unidades, as unidades que, vamos dizer, tratam num primeiro momento, agora essa é muito importante que é a unidade de acolhimento, lá do CAPs e para cá. E aqui nós preparamos uma acomodação, vamos dizer, de excelente qualidade para até dez pessoas. Então, não apenas o prédio em si, fisicamente, é da melhor qualidade, como a equipe, pelo menos a equipe que aqui está, é absolutamente capaz, diligente e tenho certeza que isso representa um grande avanço. Esse segmento da saúde mental tem que ser olhado com muito carinho, porque o Ministério da Saúde vem se distanciando. A União, há muito tempo que vem, tem a política dos antigos sanatórios, etc. Quer dizer, é uma pendência muito grande. Então, o número de carências só tem feito crescer. E o município de Maceió tem dado uma resposta altura às demandas da sociedade nesse segmento. Aqui, crianças e adolescentes vão receber todo o atendimento necessário, com uma equipe multidisciplinar. Elas podem ficar até seis meses fazendo o tratamento. O prefeito Rui Palmeira destacou a importância deste equipamento ter sido construído no bairro do Jacentinho. Então, a área de muita vulnerabilidade, o Jacentinho, também é um bairro centralizado. A gente está no meio da cidade, do ponto de vista geográfico, então a gente deve atender crianças e jovens de toda a cidade. Então, também foi pensado por isso, mas sobretudo pelas questões de vulnerabilidade aqui do Jacentinho. Do Jacentinho, Maria Maciel.